De esporte, deixando um pouquinho de falar de futebol, agora de outro tipo de atividade física que tem muita gente procurando, principalmente aquele pessoal que não gosta de academia, né? Não gosta de ambiente fechado para praticar atividade física, mas pode se exercitar através de artes marciais. Eu estou falando do Tai Chi Chuan, não é isso? Uma coisa mais zen, né? Mais zen, é bem... e eu acho bonito. Ligado com a coisa do equilíbrio, do corpo, da mente. E eu estou sabendo que tem evento hoje, de uma pessoa, do Tai Chi, e a gente vai chamar a Linda Carvalho, que está ao vivo. Não é isso, Linda? Bom dia. E você está pensando já em aderir ao Tai Chi Chuan também? Olha, não é uma má ideia não, viu, Plínio? Mas, brincadeiras à parte, vamos falar sério, porque hoje vai ser realizado aí um evento sobre o Tai Chi Chuan, a partir das 7 horas da noite, aqui em João Pessoa. Na verdade, é uma palestra realizada pela Federação Paraibana. A gente vai conversar agora com um dos palestrantes, que é o presidente da Federação, o professor Ancelio de Castilho. Professor, um minutinho aqui. Como é que vai ser realizado esse evento? O que o público vai poder conferir lá? O evento é dia 23 aqui, como você colocou mesmo, e vai ser realizado em Natal, Rio Grande do Norte, também em Ponta Negra, dia 24. Entendeu? O Tai Chi Chuan é uma arte milenar, que veio da China, iniciou pela Europa e chegou até nosso amado e querido Brasil, e estamos aqui desenvolvendo em João Pessoa, Paraíba. Entendeu? Foi trazido esse sistema, sistema de rua, entendeu? Pela minha pessoa, através do meu mestre, o Dingo. O Tai Chi Chuan preza pelo princípio da preventividade, onde, todavia, nos processos da nossa vida, apesar da preventividade ser teórica e não prática, e na prática usamos a providencialidade, o Tai Chi Chuan, ele submete-se à condição de preventividade em saúde, segurança e educação. O evento vai ser realizado aonde? Vai ser no Victory Business Flat, em Tambaú. A gente está vendo aqui que o senhor trouxe um grupo, o que é que eles estão fazendo aqui? Esses acessórios aqui servem para quê? As atividades que ele estava fazendo recentemente, você viu, se chama sequência, entendeu? É uma forma que dá a capacidade de lateralidade, entendeu? Atividades psicosomáticas relacionadas ao processo sinestésico, entre outras coisas. Entre esses acessórios, você vai ver cada um em uma modalidade diferente, trabalhando a capacidade do princípio de rotatividade, circunstâncias e demais. Ok, obrigada pelas informações. Lembrando que o evento é hoje, a partir das 7 horas da noite. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Linda. Obrigada. Eu acho que esse mundo louco que a gente vive hoje em dia, uma atividade dessa é fundamental. E essa parte tem engana, viu? Desdressa, relaxa. Engana um pouco. Porque a gente pensa que são movimentos suaves, mas é preciso ter muita elasticidade, no corpo para conseguir fazer. Está alongado para conseguir dar conta de todo esse movimento aí, né? Verdade.